Música Novamente gravando na casa de mami, tá? Eu tenho que aproveitar o máximo a luz do dia para poder gravar E eu acho que a partir de segunda-feira Eu vou ter que mudar as minhas gravações Até aqui para a casa de minha mãe Porque vai começar a reforma no apartamento lá em cima Tá? Então eu vou perder o meu cantinho, tá bom? E se eu sumir essa semana Vocês já vão saber porque foi que eu sumi É... Olha o meu cabelo como está Gente, eu acabei de lavar o cabelo O cabelo está aqui lavado só com shampoo, tá? Eu usei o shampoo da... Pós-progressiva SOS da Capicilin É o shampoo que eu estou usando Depois que eu usei a defisagem Tá bom? E eu sequei ele com a toalha e tudo E vim gravar para vocês Porque eu vou... Pintar os cabelos! Pois é, meninas! Eu postei no Face ontem que eu queria Mudar a cor do meu cabelo Mas como eu ainda estou com o ENE no comprimento É... Eu não posso mudar a cor do cabelo assim radicalmente Então... Como você sabe Eu não sou cabeleireira Sou curiosa E fui conversar com a amiga minha Que ela é cabeleireira, tá? E ela me disse que Para eu conseguir mudar a cor do meu cabelo Sem precisar cortar Eu vou ter que ir queimando o cabelo aos poucos, tá? E como minha raiz está castanha E eu queria pintar o cabelo de castanho claro Eu não ia poder Por quê? Porque meu cabelo ia ficar ainda mais castanho na raiz E o comprimento preto, tá bom? Então, o que é que ela me sugeriu? Que eu comprasse Uma tinta Essa aqui é... Deixa eu ver aqui Essa é preto, tá? Tinta preta E pintar-se o cabelo Essa aqui é 2.0 É a tinta que eu uso No cabelo de minha mãe A Beauty Call Eu usei a metade nela E vou usar a outra metade de mim Por quê? Porque eu não vou passar a tinta Num comprimento Eu só vou passar a tinta Na raiz, tá? Para poder Escurecer um pouco mais Porque está horrível Quando só bate Fica a metade vermelha A metade preta E eu não estou gostando disso Principalmente por causa de minha franja A minha franja está vermelha Tá? Então eu vou usar essa tinta Beauty Call Eu usava ela antes Quando eu clareava o cabelo Tá? E o cabelo está assim Olha como está a minha franjinha A minha franjinha está cacheada Então Se eu quiser Meu cabelo, gente Sem escova Sem prancha Geralmente quando eu quero Que ele fique assim Eu lavo o cabelo Hidrato Condiciono E quando ele está assim Meio úmido E meio seco Sabe o que eu faço? Eu dou um banho de creme nele Né? Não tem nem aqui o creme que eu uso Eu dou um banho de creme nele E ele fica assim, ó É o meu cabelo real, tá, gente? Com creme e tudo Sem eu fazer minha touca de nele Para ele ficar esticado Ele fica assim Tá, meninas? Só que eu não gosto muito dele assim Me dá agonia Cabelo cheio de creme, tá? Olha como ele fica, ó Aí eu passo o creme nele E faço isso, ó Vocês estão vendo? Eu faço isso assim Eu vou apertando ele Eu dou um banho nele Mexa por mexa de creme E vou fazendo isso Aí ele fica assim Desse jeito Todo Todo enraladinho A raiz, como é que fica? Esse é meu cabelo real Tá, meninas? Esse é meu cabelo real Eu fiz aquele vídeo Mostrando pra vocês Como é que ele é Mas ali eu estava Usei a toa O cabelo secou natural Então meu cabelo fica assim A minha raiz está gritando Por um alisamento Mas Eu vou ter que esperar o botão que chegar Ou comprar outra pra ver Tá? Então vamos lá Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Assim Por que foi que eu lavei o cabelo Antes de passar a tinta? Porque eu estava testando um spray Tá? Pra cabelo E o cabelo estava muito pesado Por causa do spray Então ia ficar de óleo De... Óleo, óleo, óleo Óleo Capilar É... Reparador de pontos Então eu resolvi Se eu botasse a tinta por cima Por cima De spray E de óleo Não ia dar certo A tinta não ia pegar totalmente Então Eu lavei o cabelo Só com o shampoo Tá? Agora eu vou secar o cabelo No secador E vou pintar os cabelos Mas É... Como eu lavei o cabelo Só com o shampoo O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma colherzinha De clima de hidratação E vou misturar ele Junto a tinta Tá? Vamos ver o que é que vai dar Essa bagaça Mas eu acho que isso Não vai dar certo Mas Vamos testar Então Eu vou agora secar os cabelos Tá? E... Quando tiver terminado Quase o processo De pintura Eu volto com vocês Então É daqui a pouco Bom, meninas Eu já passei a tinta do cabelo Tá? Como eu falei a vocês Porque eu só ia passar Só na raiz Tá bom? Como eu passei a tinta Só na raiz Eu aproveitei Peguei o azeite de oliva E encharquei bem O comprimento Até as pontas Do meio do cabelo Até as pontas É... Como eu posso dizer a vocês assim Eu botei o azeite Da parte preta Até as pontas Porque eu tô mais ou menos Uns cinco dedos Já totalmente castanho Então Tá aqui a tinta Eu misturei ela Com um pouquinho de creme Tá? Então vai ser completamente Um banho de tinta E não Uma pintura Não sei se a tintura Vai pegar Direito Preto Tá? Porque eu misturei ela Com o creme de cabelo Então eu não sei Como é que é que é isso aí Eu fiz um pó Pó Tendi com a piranha Aqui Tá? É... Vou dar uma... Vou deixar por trinta minutos A tintadinha no cabelo A pessoa esqueceu Que estava sem... A luva lascou Ó como tá a minha mão Gente Espero que isso saia Ó Fiquei com sinal Eu vou deixar uns trinta minutos Depois eu vou Lavar Vou fazer uma hidratação Tá? Vou secar o cabelo no secador E vou pranchar E volto com vocês Com o resultado Do cabelo já pranchado Provavelmente o resultado vai ser Eu gravando Lá em cima Por causa do horário Se eu conseguir terminar Agora ainda de dia Eu aproveito a iluminação Aqui de baixo E faço Aqui em baixo Tá? Até o próximo Até daqui a pouco Né? Vai vai Beijinho Beijinho Bom meninas Olha de volta O resultado Nossa tintura de hoje Tá? Então Como eu vou fazer pra vocês Eu ia colocar uma Colher de hidratação Pra poder passar a tintura Tá? Foi bem pouquinho A mesma E É Vem ela pra cá Me mostrar o que Não 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 Gente 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 Ai Pouca a mesma tintura Olha a luxúria Alguns lugares ficaram Depois eu vejo Alguns lugares ficaram Vermelhos Por dentro do cabelo Mas Deu pra cobrir Bastante Principalmente a franja Que estava vermelha Agora está pretinha Vocês verem Minha franjinha Ela está achando bonita Nessa franja Minha mãe acabou de pranchar Tá A franja Pera aí Vou bagunçar Bote pra cá Minha mãe acabou de pranchar O cabelo Né? Tanto aqui Agora eu boto ali na tioca E eu pintei Tirei totalmente o excesso da tinta Bastante água E depois você mostra E fiz a hidratação Com o Novex Azeite de oliva Tá bom? Pra poder hidrata mais Porque essa tintura Resseca o cabelo Quer dizer Tudo que eu estou passando agora Está ressecando O meu cabelo E eu fiz a hidratação de oliva E deixei uns trinta minutos Enxaguei E condicionei Tá? E agora minha mãe acabou de pranchar Só Na raiz mesmo Que é onde está mais Andulado Como vocês viram No começo do vídeo Como é que está Eu não senti reação alérgica Nenhuma Em relação A tinta Tá? Apesar que eu estou com a unha manchada Braço manchado Estou manchada Estou toda manchada Mas eu não senti reação alérgica nenhuma O cabelo não partiu Tá? Como muitas minhas disseram Disseram pra mim Que o cabelo ia partir Que o cabelo ia derreter Se eu aplicasse Essa Beauty Call Tá? E não aconteceu nada disso Eu vou colocar Todos os compromissos que ela tem Lá no blog pra vocês O link vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo A Cacatua Tá quieta Vim e canse aparecer Oi! Eu já tô vocês de aparente Não, é só aí Vocês de aparente É só isso aí Até o próximo vídeo Um beijo, seu Deus E tal Bye, bye E meu cabelo Ó o cabelo dela, gente Cacatua